E aí galera, tudo certo? É o seguinte, tô de volta aqui com vocês pra fazer uma apresentação formal aqui do Block Hunt, o minigame do Minecraft que eu tenho jogado aqui com a Nilce, que é esse esconde-esconde, hide-and-seek em esteroides, porque eu comecei a jogar, mas eu nunca expliquei de fato sobre o que é o jogo, muita gente tem feito muita pergunta sobre ele. É o seguinte, o Block Hunt você joga nesse server aqui chamado de Mineplex. Como você acessa? Primeiro, você tem que ter Minecraft original, segundo, você entra no link, né? Você coloca o link aí na sua barra de multiplayer do Minecraft, us.mineplex.com. Se você tiver em Portugal, você pode jogar também no server europeu, que é o eu.mineplex.com. Uma vez que você tenha feito isso e entrado no server, você clica com o botão direito nessa bússola que eu tô segurando agora, ela vai estar na sua barra aí, e você clica em Block Hunt, que é o desenho da bigorna, que é o bloco certo, pra se jogar qualquer jogo, exato. Entrando nele, você vai escolher um dos servers, você vai pegar um server cheio normalmente, mas eu vou pegar um vazio agora, porque eu quero explicar algumas coisas pra vocês. É o seguinte, você tem três kits de escondedor nesse jogo, três que você pode escolher. Primeiro, que é o gratuito, que é o Swap Hider, que basicamente te permite trocar de blocos quantas vezes você quiser. Você tem um outro, que é um kit que você pode comprar com gemas, coisas que é tipo uma moeda que tem aqui no server, que você pode adquirir ganhando jogos e fazendo outras coisas também. Que se chama Instant Hider, que te permite se esconder instantaneamente, você se fixa mais rápido, se eu não me engano, ao solo. E você tem, por fim, um outro bloco que você pode ter se você comprar uma classe de, vamos colocar assim, um pacote de Ultra, que é um negócio que você tem nesse server, que você paga uma grana pros caras, e pelo tempo que o server existir, você tem uma série de vantagens aqui nele, incluindo ter umas classes exclusivas pra você. E tem agora também um pacote de Hero, que adiciona mais coisa ainda, enfim, dá uma olhada no site dos caras que você vai entender isso. Esse daqui é o Shocking Hider, que você só pode trocar uma vez com ele, de bloco, mas caso você ataque com o seu machado um oponente seu, um Hunter, ele vai ficar com Blindness, com Slow, vai ter um tanto de efeito adverso e você vai poder fugir. Aqui a gente tem também a classe dos Procuradores, dos Hunters. Primeiro você tem a classe gratuita, que é o Leap Hunter. Se você clicar com o botão direito no seu machado, que é a arma que você usa, você pode dar um dashzinho pra frente, te ajuda a perseguir os escondedores, os Hiders. Você tem também uma outra que você pode comprar com essas gemas do server também, que é o TNT Hunter. E você tem também uma outra que faz parte do pacote de Ultra, se eu não me engano. Essas de Ultra eu acho que você não pode comprar com gema. Eu não sei porque o cara do server me deu uma classe de Hero, apesar de eu nunca ter entrado em contato com ninguém do server. Simplesmente apareceu aqui pra mim e tá tudo liberado. Enfim, e você tem por último essa daqui que é o Harda Raider Hunter, que é o Caçador de Radar, que tipo assim, você ouve um clique quando você tá perto de algum bloco, de algum escondedor, né? E a partir do momento que você vai ficando mais perto do cara, o clique vai aumentando. É meio um negócio, tá quente, tá frio. Aqui você vai selecionar o time do qual você quer participar e eu quero, obviamente, começar com o time dos Hiders. Se não tiver voluntário o suficiente pro time dos Hunters logo no início do jogo, ele vai pegar alguns Hiders e vai transferir pro time dos Hunters. Vamos lá, galera. Jogo começado, eu tô jogando com um pacote de Shocking Hunter, que é basicamente o cara que pode usar o machado dele pra dar blindness e o tanto de efeito adverso no procurador, caso o procurador tente atacá-lo. É o seguinte, eu posso trocar uma vez de kit, tá? Eu posso trocar uma vez de kit, não, uma vez de bloco. Então eu vou virar uma galinha. Uma coisa interessante que tem nesse daqui, nesse Block Hunt, em relação ao Hide and Seek, que vocês já devem conhecer, é que aqui você pode virar animal, você pode virar galinha e porco. Eu vou ficar agora como galinha. Depois disso, tem outro esquema que você tem que entender. Como você pode conseguir gemas nesse jogo aqui, gemas extras, pra poder comprar as coisas do server. É o seguinte, você pode dar um miado, clicando com o botão direito, selecionando esse bloco, e você pode também soltar um foguete. O que que acontece? Essas são coisas que revelam a sua posição pra quem tá procurando. Então é um risco que você assume, mas em contrapartida você ganha gemas pra poder comprar outros kits, classes, enfim, nesse server aqui. Você pode usar não só no Block Hunt, mas também nos diversos minigames que você encontra nesse server. Outra coisa que vocês têm que saber também, é como funciona o esquema de arco e flecha. É o seguinte, eu tenho um arco aqui, e eu tenho um machado ali embaixo também. Se eu acertar um hunter com o meu arco, ele dá um upgrade no meu machado. O que que acontece? Eu tô com um machado de madeira agora, acabei de acertar um. Vou tentar acertar de novo. Não acertei. Mas agora eu vou ficar na minha aqui, senão eu vou ser achado pelo cara. Você pode acertar o cara até 12 vezes. A cada 4 acertadas que você dá, o seu machado melhora com o máximo de 12, porque você vai tá aí com o machado de diamante. É o seguinte, esse cara aqui é um procurador. Então o que eu vou fazer? Eu vou bater ele, aí ele vai ganhar um tanto de efeito adverso, e eu vou aproveitar isso pra fugir, porque eu tô como galinha aqui, eu não sou um bloco, enfim. Eu consigo fugir mais impunemente do que se eu fosse simplesmente um bloco deslizando. Eu acertei, se eu não me engano, uma vez? Eu acertei 3. Não sei. Tá contando 3 ali embaixo, não sei direito pra que serve essa contagem. Mas enfim, agora a gente tá aqui como galinha, eu consegui escapar daquele cara que tava me procurando. Eu vou tentar acertar mais alguém. Vamos lá, de longe. O negócio do arco, pra galera que não manja do Minecraft, é que se o cara tiver muito longe, você tem que dar conta no tiro que você dá, no cálculo do tiro, de uma curva que a flecha dá, que a curva que a flecha vai tipo em forma de parábola. Então, se o cara estiver muito longe, você tem que meio que mirar um pouco acima da cabeça dele. E eu sou muito ruim disso, como vocês estão vendo aqui. E eu não acerto absolutamente ninguém. Vamos trocar pro meu machado aqui. Se o cara vier perto de mim, ele tá usando a TNT ali. Putz, grilo. Vamos lá. Se o cara vier perto de mim, eu vou ser obrigado a dar uma machadada nele. Deixa eu dar uma... Droga. Errei. Agora o cara vai me achar. Deixa eu usar os negócios aqui. Ele vai ganhar os efeitos adversos. Aí eu vou aproveitar pra fugir dele, como se não houvesse amanhã. E eu vou tentar me misturar no meio de outras galinhas aqui, embora eu não saiba onde... Ô, maluco, sai pra lá, véi. Ô, sai pra lá, bicho ruim. Sai pra lá, bicho ruim. Sai pra lá, sai pra lá. Como assim não tá dando efeito no cara? Provavelmente tem um cooldown no meu machado. E eu morri. Agora eu sou um procurador, tá? Eu vou pegar o TNT Hunter aqui pra vocês. E é o seguinte, é o mais interessante de todos, eu acho, porque você ganha TNT pra explodir os outros. É exatamente o que o cara tinha feito comigo de colocar TNT no chão. Com o tempo, seus blocos de TNT se renovam com o máximo de... com o máximo de 2 que você pode acumular. Então vamos bater na galera aqui, e vamos tentar descobrir alguém que tá escondido aqui em algum lugar. É o seguinte, vamos ver, tem alguma galinha suspeita? Tem alguém? Alguém me dá uma flechada aqui pra eu saber onde vocês estão. Agora eu já tô com um TNT, eu já tenho duas, e eu vou começar a explodir as coisas enquanto eu tento não ficar com a voz fanhosa, porque meu nariz tá meio entupido. Não vou enganar vocês não, o negócio não tá fácil aqui. Agora, o que que acontece? A gente tem 12 Hunters e tem 4 Raiders. Quer dizer que vai ser extremamente difícil... Opa, eu vi. Eu acho que... Eu vi alguém lá, ou foi simplesmente o cara passando lá por trás? Eu não sei. Vai ser extremamente difícil de encontrar os outros agora. Não vou enganar ninguém não, tá? Por quê? Porque tem gente que joga como escondedor e faz a estratégia de ser um escondedor puro. Que é o cara que simplesmente se esconde e não tenta acertar a flechada em ninguém. O cara não se arrisca. Então você nunca vai saber onde ele tá, a não ser que você bata nele, né? Então é mais difícil encontrar esse povo. Eu gosto de jogar dando flechada na galera. Eu não gosto de simplesmente ir lá e me esconder e tal. Eu acho muito mais divertido assim. Enquanto a gente tá procurando esses quatro caras que estão faltando, eu tenho algumas observações pra fazer pra vocês, que é o seguinte. Muita gente perguntou qual é esse pacote de textura que eu tô usando. Eu tô usando um pacote de textura chamado Paper Cutout. Mas por quê que eu tô usando esse pacote de textura? Principalmente pros minigames que eu tô jogando. Porque o YouTube tem um problema pra codificar vídeos feitos no pacote normal de textura do Minecraft, principalmente se tiver muita velocidade envolvida na gravação dos vídeos. Isso porque tem muito pixel nele, coisa e tal. O encoder do YouTube não se dá bem com isso definitivamente. Aí o que que acontece? Se você usar um pacote de textura mais liso, igual esse daqui, ele não causa tanto problema assim. E você acaba tendo uma qualidade de imagem bem melhor no YouTube. Então é por isso que eu tô usando esse daqui. Não só isso, mas eu tô usando também um pacote de shader, que é essa coisa que melhora um pouco a iluminação do jogo e adiciona um motion blur, que é essa coisa que vocês estão vendo na tela agora. Eu tô usando um chamado Sildur Basic com a motion blur. Pera aí. Deixa eu ver se alguma galinha vai ser correndo se eu colocar isso daqui. Tem uma galinha dando de lado ali, aquela galinha suspeita. Aquela galinha definitivamente suspeita. Não, definitivamente não tem nada nessa galinha aqui. Eu não vou conseguir encontrar ninguém. Já tô antecipando isso agora. Mas o que que acontece? O cara vai jogar uma TNT ali. Você pode colocar shaders no Minecraft se você quiser, mas eles são extremamente pesados. O legal desse Sildur Shader é que ele é leve e roda no meu computador. Os shaders mais famosos, desses que deixam o Minecraft com visual cinematográfico, não rodam na placa de vídeo que eu tenho, infelizmente. Então, o que que acontece, galera? Já tá acabando isso daqui. Tem um porco andando torto. Tem um porco andando torto. Não, não. Não é esse porco definitivamente. Droga, não encontrei absolutamente ninguém. E acabou agora a partida. Parabéns aí pras duas pessoas que sobreviveram até o final, porque eu morri miseravelmente. Então, galera, eu acho que é isso. Essa foi uma apresentação formal do jogo pra vocês. Eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas em relação ao pacote de textura, jogo, em relação às classes também. Se você, por exemplo, eu tenho duas mil gemas, eu já poderia... As classes aqui, se eu não me engano, custam dois mil. Eu já poderia comprar alguma classe, mas por conta deles terem me dado o pacote de Hero, obrigado aí pela galera do Serpia, porque eu nem pedi. Provavelmente eles devem ter alguém do Brasil aí que trabalha pra eles e devem conhecer meu canal, MDU, por conta de eu ser YouTube. Por conta deles terem me dado a classe de Hero, que é a mais cara que você pode ter aqui, custa 79 dólares, se você quiser comprar no server, eu tenho acesso a tudo. A Ultra custa 29, se você comprar a Ultra também, você tem acesso às classes e tal, você não precisa gastar gema e coisas do tipo, até onde eu sei. E tem outras vantagens também, você pode entrar em server que já tá lotado e coisas do tipo. Então é isso, galera. Essa foi uma apresentação formal pra vocês. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas em geral da galera. Se você curtiu aí, larga um joinha. É a quarta vez que eu tô fazendo isso, entendeu? Depois eu vou ver qual ficou melhor de todas as explicações que eu dei, e vou colocar ela no ar. Então, dá aí um joinha pelo esforço. E também, se você quiser ver mais minigames de Minecraft aqui, comigo, com a Nilce e com o mundo feliz. Até mais, galera. Se inscreva no canal. Tchau. Ai, ai, ai. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Nilce? O que você tá fazendo? Eu tô ganhando, amor. Tchau. Aê. Yeah. Yeah. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? É o que você tá fazendo? Aê o que você tá fazendo? É o que eu tô fazendo? Tchau, tchau.